Você viu, Roberta? O que eu tenho que aguentar? O Luiz consegue quebrar o celular inquebrado. Caraca! Eu falei, ele é gênio, é mestre, mestre. E de uma caidinha de merda. Eu vou fazer um vlog. Vai. O vlog da festa. O vlog da festa. Onde você tá? Fala aqui pra mim. Eu tô na festa do Bangers Open Air. O antigo Summer Breeze virou Bangers Open Air. E hoje é a festa de lançamento do festival. Então tá todo mundo aí. Não dá nem pra falar. A gente tá aqui com o Thiago. O Thiago tá lá, dando entrevista pro ChubaTV. O Tabaco. Project 36. Henrique Putt, que agora tá tocando na banda do Paulo Júnior. Noturno. Tem mais uma galera famosa. Tem mais uma galera famosa. O Nando tá aí também. Tem Bruno Suter por aí. Olha a galera. Então vamos mostrar um pouquinho dessa festa, né? Vamos mostrar, ó. O Thiago tá fazendo uma entrevista ali. Ele já se meteu ali pra fazer uma entrevista. Tá fazendo uma entrevista ali. E é isso aí. Estamos fazendo aqui, ó. Tô tomando um ano. O Jack Denny. O Jack Denny. O Jack Denny, ó. Do nosso amigo do Marcos. Tô com a gente. Tô com essa festinha que tá bem legal aqui. Aqui na áudio. Na áudio vai ser o nosso show de hoje. Nossa quarta festa da firma Vamos fazer aqui Vamos refazer o Ritual Live, pessoal Só acabando o nosso mini vlog Do Bangers Bangers Open Air Muito legal aí a festa A gente encontrou Como sempre com a nata Do metal brasileiro Muitos amigos, ficamos ali conversando Bastante com Os nossos amigos Tiago Bianchi e Roberta Dando bastante risada Boa, foi uma boa noite Com certeza E é isso aí Vamos agora pra casa Muito sucesso ao Bangers Open Air É isso aí Que vai ser muito foda E estou pronto pra tocar em qualquer edição do festival Verdade Com qualquer projeto que vocês queiram Queremos Valeu, pessoal Tchau 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 Tchau